A melhor forma de ganhar dinheiro com criptomoedas e blockchains é você ter um ativo antes dele ser valorizado ou entrar no hype. E isso muito acontece com os NFTs também. Recentemente a CoinMarketCap junto a Binance, em uma colaboração histórica, se juntaram para fazer um sorteio, mega sorteio, para a comunidade de NFTs e cripto em geral. Aqui oferecendo 300 drops de NFTs no seu próprio mercado de NFTs na Binance. Vou mostrar como vocês participarem e vou deixar o link aí na descrição para vocês testarem a sorte, afinal de graça é mais gostoso, não é mesmo? Se você não conhece a Binance, a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ela tem um ecossistema aqui inteiro para NFTs. Esse sorteio aqui, em parceria com a CoinMarketCap, vai liberar 300 boxes exclusivos de NFTs para você abrir e obter um NFT totalmente exclusivo que pode se tornar raro com o tempo e valorizar com o tempo. E no caso você terá 1000% de lucro, afinal você não vai ter posto em investimento nenhum, apenas o seu tempo no cadastro fazendo algumas tarefinhas para participar. Eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes disso eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e se você se interessa pelo mundo das NFTs, jogos, NFTs, criptomoedas em geral, esse é o seu canal. Eu sei que eu estou um pouco distante dos vídeos, mas vou voltar a postar com mais frequência e peço a ajuda de vocês para bater a meta de 3 mil inscritos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e prossegamos. Aqui é os NFTs aqui da Binance. É como se fosse uma OpenSea aqui exclusiva na rede Binance, é bem interessante. Se vocês não tiverem nada para fazer de vez em quando, vocês podem entrar aqui e tentar pegar uma coleção aqui mais barata, caso você tenha algum BNB aqui. Eu ainda não sei o tutorial completo de como lançar sua coleção aqui, mas eu já vou preparar isso para a gente produzir as nossas próprias NFTs nesse ecossistema aqui da Binance também, que é um ecossistema bem popular para compra e venda de NFTs. Mas vamos direto ao que nos interessa. Recentemente a CoinMarketCap e a Binance NFT vão liberar aí, depois de uma colaboração exclusiva entre as duas empresas, a Binance, que é a maior corretora do mundo. E a CoinMarketCap, que é aqui o lugar onde você vê os melhores preços das criptomoedas, onde você pode analisar o mercado aqui em relação a novas criptomoedas, novos tokens, enfim. A CoinMarketCap é uma ferramenta muito interessante para você que investe ou curte aí NFTs e criptomoedas, até porque ele tem uma ferramenta aqui para você analisar coleções em tempo real. E aqui também tem tokens novos adicionados e tudo mais. Em breve deixarei aí um tutorial exclusivo aí para vocês de como usar a CoinMarketCap para alavancar os seus lucros. Mas enfim, essas duas empresas se juntaram aí em uma colaboração histórica e essa colaboração histórica vai ser comemorada aí com um sorteio de 300 mystery boxes aí de NFTs na rede Binance. Então a gente vai ver aqui. Ficou mais fácil ver as informações e negociações sobre NFTs no CoinMarketCap, que foi aquela aba que eu falei para vocês. A partir de hoje, todas essas informações de negociação de coleções de NFT na Binance NFT estarão disponíveis para consulta na CoinMarketCap. Então as duas empresas se juntaram aí e fizeram uma parceria exclusiva para que a CoinMarketCap pudesse pegar todos esses dados aí da Binance NFT para você poder analisar com mais frequência, com mais facilidade as coleções e assim você comprar e revender muito mais fácil. Em comemoração à nossa parceria, estamos sorteando 300 caixas misteriosas, que são as mystery boxes. Essas caixas misteriosas conterão uma variedade surpresa de NFTs de diferentes níveis e tipos de raridade. Então quer dizer o quê? Que cada caixa dessa vai ter alguns NFTs dentro dela. Apesar de serem 300 mystery boxes aqui, você vai poder encontrar entreten raros e incomuns, enfim. Vai pela sua sorte, vai ter dois tipos de sorte, né? Tudo o que você precisa fazer é concluir uma série de tarefas na nossa campanha de sorteio para ter a chance de ganhar as caixas misteriosas. Cada tarefa concluída considera você uma entrada no sorteio. Complete o máximo de tarefa possível para ter a chance maior de ganhar caixas misteriosas. Eu vou deixar aqui o link do sorteio aqui na descrição. Esse link não traz nenhuma vantagem para mim em relação a esse sorteio. Eu estou compartilhando isso com vocês porque eu achei bem interessante. Pode ser uma oportunidade aí para quem está sem dinheiro para investir aí no mercado de NFTs. Vai ser uma boa entrada para vocês participarem e concorrerem aí. Afinal, tem 46 mil entradas aqui. Mas eu tenho certeza que com cinco dias restantes, todo mundo vai ter uma chance aí. E como a comunidade de NFT brasileira é bem grande, se brasileiros conseguirem esse sorteio aqui, ganhar esse sorteio, vai ser muito bom para a comunidade em geral. Em celebration of the new partnership, aqui praticamente é a mesma coisa que está escrito aqui, né? Vocês podem também clicar para traduzir. E é basicamente essa parede aqui, né? Esse text wall aqui que você vai respondendo aqui essas perguntas. Vai ler um artigo aqui. Basicamente, seguir a Binance, a CoinMarketCap. Esse é a Alexandra também, aqui o Twitter. Que é uma aba aqui da CoinMarketCap que te dá bastante portfólio sobre conhecimento... Te dá muito conhecimento aqui sobre as criptomoedas. Inclusive, você tem um quiz ali quando você lê um artigo para ver se você realmente absorveu. E lá, nessa Alexandra aqui, você pode aprender muita coisa interessante. Depois eu vou falar sobre ela também. E é basicamente isso. Essas são as missões. Ler um artigo. Responder aqui as perguntas aqui. E cada vez que você entrar e concluir uma dessas aqui, você vai ganhar um pontinho a mais e vai concorrer. Então, é legal você concluir essas aqui. Por exemplo, subscribe aqui. Esse de se inscrever, você vai clicar em continuar. Vai botar aqui seu e-mail e também o seu nome, né? Para deixar tudo registrado. E vai completar essas missãozinhas aqui. E cada vez que você completar elas, você vai ganhar mais pontos. Geralmente, essas daqui de seguir, você vai ganhar automaticamente só por clicar nelas. Então, todo dia você entra aqui um pouquinho. Faz e aumenta aqui suas chances de ganhar. Como tem 46 mil pessoas, eu acredito que muitas dessas pessoas não fizeram todas. Ou até desistiram ou esqueceram. Então, isso é uma chance interessante aí para alguém ganhar aí. Afinal, são 300 oportunidades de Mystery Box. Então, é bem interessante. Aqui está a data que vai ter o dia 28. Dia 28 de fevereiro até 7 de março aqui. E temos 5 dias restantes. Desejo a vocês boa sorte. E se vocês ganharem um NFT aí, um box de NFT raro. Por favor, se quiser fazer uma doação para o canal também. Eu vou participar também. Se eu ganhar, é bem improvável. Mas se eu tivesse a sorte aí, eu vou aqui trazer para vocês mais isso. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, mostrando aí NFTs aí de graça. No caso, um giveaway é um sorteio de graça aí para vocês. Deixem nos comentários. Eu sempre esbarro aqui com alguns sorteios de NFTs. Mas eu sempre procuro postar como esse aqui, que tem mais credibilidade. Afinal, a gente não quer perder tempo. Nem ser hackeado, por exemplo. Botando um e-mail aqui, que seja uma parada legal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva. E deixem no comentário aí se vocês querem mais vídeos como esse. Até mais!